É Pau É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da comira É a chuva chufando, é conversa ribeira Das águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a mastradeira Passarinho na mão, pedra de atiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto desgosto, é um pouco sozinho É um estrépito, é um trevo É uma ponta, é um pinto É uma conta, é um conto É um peixe, é um gesto É uma pata brilhando É a luz da manhã É o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cana O estilhaço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro guiçado É a lama, é a lama É um passo É uma ponte É um saco É uma rama É um resto De mago Na luz Da manhã São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É uma cobra É um pau É João É José É um espinho Na mão É um corte No pé São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É pau É pedra É o fim Do caminho É um resto De toco É um pouco Sozinho É um passo É uma ponte É um sábado É uma rama É um belo horizonte É uma febre terçã São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É um pé É um dê É um Теперь É um proprietário é um É um É uma fata né É um É um Os Of